Marquinha da sem microfone. Marquinha matou quem matou? Foi você ou foi ele? Ué, mas Marquinha não tá aí com você, não tá? Ih, mano. Não me matei. Caraca, velho. Mano, nossa, mano, quase me matei, mas eu consegui matar todo mundo. Nossa. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Tchau.